Duas barragens em Votorantim estão em estado de atenção, isso por conta das chuvas intensas deste começo de ano. Rânia Oliveira, explica pra gente como é que está a situação, o que isso significa, você tem as informações, boa tarde. Boa tarde Barazal, boa tarde a todos que nos acompanham. Acho importante dizer o seguinte, a primeira coisa é que segundo a empresa que administra essas represas, reforçou que não é motivo de alarde, não há perigo por enquanto e que essa decisão é preventiva, justamente pra que essas barragens não venham a romper futuramente. Então, essa é a primeira informação mais importante pra você que está em casa. Não há motivo de pânico, apenas uma prevenção, porque como está chovendo bastante, as represas estão tendo um cuidado maior. E por que existe esse estado de alerta? Entre vários motivos, um dos motivos pra que age esse alerta é quando a represa de Itupararanga, que abastece essas represas de Votorantim e Santa Helena, chega num nível considerado de atenção. A gente tem ali as imagens recentes, mais atualizadas da represa de Itupararanga, e segundo informações que nós recebemos, a represa de Itupararanga já atingiu 823 metros. É uma quantidade de alerta, não é perigo ainda, mas já é uma quantidade ali que as represas, tanto a Itupararanga como as que são abastecidas por ela, precisam ter ali medidas preventivas, justamente pra evitar que coisas graves aconteçam futuramente. Então, a empresa que administra as represas de Votorantim e Santa Helena informou isso, que é uma medida preventiva, que é justamente pra proteger a população de problemas maiores. E você que tá em casa e pegou esse assunto no meio do caminho, então pra você entender, como está chovendo bastante, as represas, consequentemente, aumentam o nível. Isso é muito bom, porque a gente tá precisando, mas quando atingir um nível muito elevado, já começa a ter um perigo, porque pode transbordar a represa e também romper as barragens. Então, com isso, a empresa que administra as represas começa a aumentar a vazão da água, escoamento da água, só que essa água vai para o rio Sorocaba. Então, em contrapartida, o rio começa a subir também e oferecendo perigo para a população de Sorocaba e Votorantim. Então, por isso, tanto a prefeitura de Sorocaba como a empresa que administra a Itupararanga estão em negociação pra ver qual é a melhor solução de escoamento da água de uma maneira segura, tanto para a represa, como também para o rio e, consequentemente, para a população. Então, dias atrás, o prefeito de Sorocaba pediu a intervenção do governo do estado para que haja um monitoramento seguro e eficaz da represa, para que não haja dano também de transbordar a represa e nem de transbordamento do rio, oferecendo risco para a população. Então, por isso, que essas represas que são abastecidas pelo Itupararanga também estão tomando medidas preventivas, porque está chovendo bastante e realmente tem que estar em alerta para que não haja problemas futuros. Então, basicamente, para você que está em casa, não há motivo de pânico, é realmente um cuidado dessas represas. Então, a expectativa com essa decisão aí, Barazal, é que essas represas de Votorantim e Santa Helena cheguem ali num nível de vazão da água de 30 metros cúbicos por segundo, que é considerado uma quantidade segura para que tenha escoamento da água, porque precisa fazer esse procedimento, mas que não tenha risco para a população. Para que as pessoas possam entender, então, vamos aqui fazer aqui uma imagem, né? Itupararanga aqui em cima, embaixo, as duas represas, Santa Helena, não é isso? E Votorantim. Essas duas aqui que estão em estado de atenção por conta de um procedimento adotado de rotina, na verdade, quando atinge um nível, entra em estado de atenção. É isso, né? E porque tem muita água aí em Itupararanga, elas vão descendo e aí enchem de baixo. Para não transbordar ali esse estado de atenção, que nada mais é do que apenas uma observação mais apurada, maior, ainda com muito mais atenção do que já vem sendo adotado. E a empresa informa que não há risco de colapso, né? Ainda não há risco de colapso, não tem essa previsão, está tudo muito seguro por lá. Estou falando isso, Rani, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, vai inundar todas as cidades. Votorantim e Sorocaba, por exemplo, se romper uma dessas barragens. Mas não há essa informação. O que há nesse momento é que se chover muito em Sorocaba, fatalmente algumas ruas poderão ficar alagadas. Porque o nível do rio Sorocaba também subiu, também está alto, né? E aí é aquele tal negócio, se está chovendo, se está chovendo, olha quanta água que está descendo, está descendo. Essa água aí vai parar nos rios abaixo, que vem parar na cidade, que vai para a parte dela, vai parar no rio Sorocaba. Aumenta o nível do rio Sorocaba. E aí, se chover, se chover muito por longos períodos, o leito da cidade, as ruas, que ficam muito próximas ali, principalmente ao rio Sorocaba, podem não aguentar. Por exemplo, Parque das Águas, região do Parque das Águas ali, qualquer chuva já enche. Se continuar chovendo com esse nível de água que está, provavelmente vai encher. Entendeu? É isso, né, Rani? Exatamente. Então, essa explicação é bem objetiva para quem está em casa, para quem quer entender o assunto. E a empresa que administra as represas informou que não há riscos estruturais. Então, está tudo certo com as barragens, é realmente uma medida preventiva. E como você bem ressaltou, Barazal, o rio já está muito elevado por conta das chuvas. A gente vê, a gente passa ali perto do rio, a gente vê que o nível já está mais elevado do que de costume. E a região do Parque das Águas, como outras da região, já lagam naturalmente quando chove. Então, se houver essa vazão da água, o escoamento da água das represas para o rio Sorocaba, é mais uma quantidade ali para elevar ainda mais o nível do rio e, consequentemente, pode transbordar e afetar várias ruas e avenidas de Sorocaba e Votorantim. Muito bem, obrigado, viu, Rani, pelas suas informações. Rani Oliveira, ao vivo.